Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro Algo que não devo levar Eu vou escutar as músicas brasileiras Que me deixam libertar Dança, toca Para que lembramos da vida Chora, sonha Para que lembramos da alegria Não movimento, posso criar meu mundo Do que beleza pode ficar A reina de tudo que parece oscuro Mas tem poder pra iluminar Dança, toca Para que lembramos da vida